Seja bem-vindo ao canal Crime 021, o canal sobre segurança e notícias sobre o Rio de Janeiro. Uma disputa entre milicianos provocou um tiroteio intenso na noite desta quarta-feira, em Curicica, na zona oeste do Rio. A disputa acontece na comunidade conhecida como Dois Irmãos. Segundo os moradores, um grupo de traficantes estão em guerra pelo controle da área. Traficantes foram dentro da comunidade e picharam as paredes com a sigla do Comando Vermelho. Há indícios que esses traficantes são oriundos da Cidade de Deus, que vêm tomando territórios da milícia, começaram pela Gardênia Azul na semana passada e tomaram ontem a Vila Sapé em Curicica. Imagens desta noite mostram criminosos fortemente armados trocando tiros pela favela. Enquanto isso, moradores ficam acuados dentro das casas. Houve registro de vários tiroteios. Que foi postado no canal Nos Shorts. Agradeço a todos que vêm comentando, me incentivando, vocês que me inspiram a trazer novos conteúdos. Se gostaram clique no gostei e se inscrevam no canal.